E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Mais um vídeo de animais à venda aqui dos inscritos. O vídeo de hoje é duas... uma égua e uma porda que está à venda em Guaraçu, região metropolitana de Recife, beleza? Vou deixar aqui o contato do vendedor, quem se interessar em comprar, é só ligar pra ele, beleza? Vamos deixar também um vídeo aqui dos animais também. Já falando também, se você tem algum animal pra vender, boi, cavalo, ovelha, porco, terreno, o que for, quiser anunciar aqui no canal, deixa no comentário aí que eu mando meu número, beleza? Se você manda o vídeo e a gente anuncia aqui. Só paga se quiser, vamos dizer assim. Você vendeu e quiser dar um agrado, aí você dá um negócio. Mas se não quiser, também não tem problema não, beleza? Essas aí são duas éguas. É uma égua e uma porda, né? A mãe e a filha. Quem se interessar em comprar, vou deixar o contato, que nem eu disse, está em Guaraçu. Acho que é Guaraçu o nome da região metropolitana de Recife. É isso aí. Aí ele está pedindo 7 mil, dividindo em 10 vezes o cartão. 7 mil e 10 vezes o cartão. E 6 mil à vista. Aí vocês ligam aí pra ele, se dá pra vocês fazer negócio, vão negociando aí, beleza? Quem se interessar, vou deixar o contato na tela do... Na imagem do... Na capa do vídeo e na descrição, beleza? Quem se interessar aí é só ligar pra ele. É isso aí, eu vou cuidar aqui agora, tardezinha. Segunda tarde. Estou aqui cuidando. Acabei de anunciar uns porcos também. 20 leitão aqui. Aqui da região do Cachoeirinha. Aí estou anunciando essa égua com essa porna. E tem mais... Se eu não tenho de dizer nada, mais um porco. Vai chegar um vídeo de mais um porco pra me anunciar. Está chegando bastante vídeo, né? É porque é muita coisa que a gente não consegue dar conta. Mas sempre eu estou tentando agilizar o mais rápido possível. Sim, também vai ter mais porco também lá do nosso parceiro na Granjinha Alagoas. Vai ter vídeo também, beleza? Com o outro lá pra vender. É isso aí, galera. Quem gostou, se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o like, manda o seu vídeo aí. A intenção desse... É tipo um quadro que eu criei dentro. Que todo dia praticamente a gente está postando vídeo dos inscritos. Vídeo de animais à venda. É uma boa pro canal também, né? Que é conteúdo. E uma boa pra vocês também que, vamos dizer, pode aparecer aí pertinho de vocês. Se vocês querem comprar, vai aparecer na pertinho de vocês. Não precisa ir pra outro canto, mais longe. E também pra quem quer vender, também não precisa transportar o animais pra outro canto. Tá entendendo? É isso aí. Quem gostou, se inscreva no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo. Vou deixar vocês agora com o vídeo aí, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí